Olá, você é internauta, produtor rural que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Os nossos boletins estão de volta e agora o destaque é para o setor sucro energético. Nós vamos falar um pouco mais sobre as movimentações do açúcar e também do etanol. Hoje tivemos, nesta quinta-feira, dia 8 de setembro, um fechamento com leves baixas para o açúcar bruto no principal vencimento, lá na Bolsa de Nova Iorque. Em compensação, em Londres, tivemos uma leve alta para o açúcar branco lá em Londres. Para entender todas essas informações do mercado, trazer as perspectivas, o que tem impactado o mercado nos fundamentos e também no aspecto financeiro, a gente conversa agora então com o Marcelo de Bonifácio Filho, que é analista em inteligência de mercado da Stonex. Marcelo, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui com a gente, viu? Obrigado, Jonas. Agradeço a todo mundo pelo convite e é um prazer conversar aqui sobre o setor com vocês. Prazer é nosso. Bom, Marcelo, queria que você começasse resumindo um pouco para a gente as movimentações aí no mercado nesta quinta-feira. A gente que teve os preços aí durante a maior parte do dia, tanto em Nova Iorque quanto em Londres, sem uma tendência muito clara e sem amplas oscilações e queria saber o que o mercado esteve acompanhando. Então, hoje, para Nova Iorque, primeiro, eu acho que foi mais uma correção do mercado. Talvez acompanhando, nos últimos dois dias, o petróleo teve uma queda bem expressiva, se não acumulado um pouquinho mais de 8%, tá? E em alguns momentos o açúcar acompanha o mercado de petróleo justamente porque com a queda dos derivados do petróleo existe uma tendência de queda nos combustíveis no Brasil, por exemplo, e as usinas podem, então, substituir um pouco da sua produção da cana para o açúcar. Não necessariamente aconteceu isso, mas pode ter sido um movimento de correção, porque ontem, né, em Nova Iorque, o açúcar subiu um pouquinho, mas a gente viu uma correção, então, hoje bem leve também. Os preços em Nova Iorque estão bem estáveis ali, ao redor de 18 centavos por libra, tá? Sem muitas novidades, né? Nos últimos dias, Nova Iorque está mais reagindo a um mercado físico muito fortalecido no curto prazo, mas as perspectivas de médio prazo são baixistas, justamente pelas expectativas de superávit no saldo global, né? Para o Londres, a gente já viu uma situação um pouco delicada, nas últimas semanas a gente tem conversado bastante aqui sobre a situação ainda mais apertada nos estoques do açúcar branco, né? Por conta do cenário na Europa. A Europa vive um cenário de dupla pressão, assim, de alta nos preços. Primeiramente, as safras europeias agora, que vão começar a ser colhidas para 2022 e 2023, elas sofrem com uma seca bem forte, que tem impactado bastante os campos dos principais produtores ali, França, Alemanha, Reino Unido. E tem uma... a segunda questão é o gás natural, né? Que é a principal fonte energética das maiorias das fábricas, né? Das processadoras lá na Europa. E isso acaba, né? Com essas altas absurdas do gás natural, acaba pressionando também a produção, custeando, né? Deixando mais cara a produção do açúcar na Europa. Então, por isso que a gente vê, então, hoje foi uma sessão bem característica da situação atual do açúcar, né? O Londres mais caro por conta dessa situação específica e o Nova York com dificuldades para subir, né? Perfeito, Marcelo. E quando a gente olha aí as perspectivas para o médio e longo prazo? Eu sei que sempre é difícil a gente falar disso, justamente porque o mercado está bastante atento às questões do financeiro também, né? Não só aos fundamentos. Mas quando a gente olha mais à frente, a gente consegue trazer um panorama de mercado? A gente deve ainda seguir com os preços oscilando nesses patamares sem grandes oscilações? Ou a gente pode, sim, ver novidades ao longo dos próximos dias e das próximas semanas com alguma divulgação que possa mexer com o mercado? Bom, vamos lá. Acho que fazendo aqui uma propaganda, né? Em setembro, agora, dia 19, a gente vai lançar aqui na StoneX as nossas atualizações, das nossas estimativas para a safra, tanto do centro-sul, já a primeira para 23, 24, quanto também para o saldo global, né? Para os outros players globais. A gente tem discutido bastante aqui, então, o médio prazo também e o longo prazo. Novidades, a gente deve, sim, ver nos próximos meses, principalmente o decorrer das safras na Ásia. A Tailândia e a Índia devem ter novos ganhos produtivos. A Índia já vem com uma safra excelente agora em 2021, 2022. Então, a gente deve ver, sim, novidades, né? No decorrer das suas próprias safras, a própria entrada dessas cargas, né? Para exportação desses países, da Tailândia e da Índia, que devem vir mais para o final do ano. Mas, de fato, o mercado deve, como eu citei, ele está em um sentimento mais baixista no médio prazo, justamente porque esses preços bem altos que a gente viu do ano passado para cá incentivam a produção do açúcar pelo resto do mundo. E o próximo, o passo seguinte, são estoques menos apertados que a gente deve ver daqui para frente. Para o Brasil, também a gente fica no aguardo de dados. A Única deve lançar na semana que vem os dados para a segunda quinzena de agosto do Centro-Sul, da safra super energética do Centro-Sul. As expectativas são muito fortes para esse relatório, porque a primeira quinzena de agosto foi bem assim, pegou de surpresa até quem apostava numa moagem baixa, porque a moagem veio de apenas 38 milhões de toneladas, algo que nem os mais pessimistas esperavam. Isso refletindo a um agosto um pouco mais molhado que a gente tem falado aqui. Choveu bem acima da média em agosto. Agora, a gente vai ver se a segunda quinzena as usinas recuperaram essa cana, que elas não moeram, e dependendo do número, a gente pode ter, sim, uma frustração produtiva. Mas, de todo modo, Centro-Sul 2223 deve produzir bastante cana, morrer bastante cana, mais do que o ano passado, que teve uma quebra, e o açúcar está sendo vantajoso para o produtor neste momento. Certo. Marcelo, queria trazer para a nossa conversa também as questões relacionadas aos fundamentos, principalmente com foco no clima. Me parece que o mercado já tem acompanhado as informações aqui do centro-sul do país, com algumas chuvas acontecendo em algumas áreas daqui, e as expectativas para esse finalzinho de ciclo e também já principalmente para a próxima temporada já ficam no radar dos investidores também. Um outro ponto ainda relacionado à questão climática é a safra também de Betairraba-Sacarina lá na Europa. Haviam preocupações bastante latentes relacionadas às condições climáticas por lá, e queria saber se você também tem atualização sobre o cenário lá, nesse outro importante polo de açúcar do mundo. Bom, de fato, vários países têm passado por questões climáticas bem diferentes, no sentido de ou muita chuva ou muito pouca chuva. Por exemplo, no Paquistão, foi uma atualização que a gente teve nas últimas duas semanas, que eles têm tido excesso de chuvas muito tristes, digamos assim. Mais de mil pessoas morreram com enchentes, alagamentos, e as safras por lá também estão sofrendo. No Paquistão, de fato, também a cana no Paquistão deve sofrer. Por outro lado, como você me citou, a Europa está passando por uma seca, assim como a China também está, a Europa está passando por um momento de altíssimas temperaturas, muita pouca chuva, já que se carrega há alguns meses atrás. E esse cenário da beterraba sacarina, ele é refletido em Londres, como eu disse no comecinho da entrevista. O preço de Londres está bem mais caro que Nova York. Por quê? A gente vê, de fato, a beterraba deve sofrer com a situação climática. Por exemplo, na França, alguns produtores já estão adiantando a colheita da beterraba para, sim, dizer, bom, vamos começar a colher agora para não ter maiores prejuízos daqui para frente. E também como uma forma de tentar minimizar os custos que já estão muito altos. Como eu mencionei, o gás natural é uma pressão muito forte para as processadoras da beterraba na Europa. Muitas fábricas, por exemplo, vão precisar fechar na Europa, não só de beterraba, não só processadoras da beterraba, mas algumas fábricas por lá, por conta de um possível racionamento do gás, devem sofrer. E, por outro lado, por exemplo, no Reino Unido, alguns produtores estão esperando um pouco o tempo passar, estão adiando a colheita da beterraba para ver se alguma coisa melhora. Então, de fato, a Europa é um outro player que a gente tem que ficar de olho porque deve vir, devem vir novidades, notícias, porque a safra está bem ameaçada. A gente aqui, na Stonex, já estimamos uma queda significativa da safra atual para a próxima produtiva, e isso deve, com certeza, ser refletido no mercado daqui para frente. Certo. Marcelo, queria que você atualizasse, então, agora as informações relativas ao etanol. A gente, então, falou sobre o açúcar, e agora vamos trazer, então, temos que trazer as informações relativas ao etanol. A gente vê acompanhando ao longo desta safra, 2022, 2023, aqui no centro-sul do Brasil. O etanol tendo um importante destaque, apesar da gente ter acompanhado as oscilações expressivas do petróleo e também a questão tributária dos combustíveis, que de algum modo poderia favorecer a gasolina. Ainda assim, o etanol tem tido vendas expressivas. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso e atualizasse as informações relativas ao biocombustível, já que a gente está caminhando para o final, podemos dizer assim, da moagem relativa à safra 2022-2023. Bom, é isso mesmo. Vamos lá. De 2021-2022, na virada, digamos assim, da safra passada para essa, a gente estava observando preços do etanol bem elevados, justamente porque a safra passada teve aquela quebra que a gente viu por conta das geadas e com algumas quinzenas registrando nenhuma moagem de cano. Então, essa quebra afetou os preços do açúcar, é claro, mas também afetou a oferta de etanol, que na virada da safra, foi praticamente ali pressionando os preços para, vamos dizer, nas usinas de Ribeirão Preto para perto de 4,70 reais por litro. Agora, com o início da safra 2022-2023, as usinas começaram a vender mais etanol e a gente via que não somente esse aumento das vendas, ou seja, a oferta aumentando o preço já cai normalmente, a gente via também que nas bombas, lá no consumidor final, a gasolina estava tendo uma competitividade bem maior. Então, as usinas foram, ao longo dos últimos meses, digamos, cedendo aos preços menores, porque elas precisavam buscar a demanda que a gente fala, ou seja, precisava vender a um preço que chegaria no consumidor final e não perderia a competitividade com a gasolina. Então, esse é o primeiro fundamento do etanol. Depois, a gente começou a ver, então, a desoneração fiscal que ela favoreceu, sim, a gasolina, de fato, porque os impostos federais, principalmente da gasolina, eram maiores, eram alíquotas mais pesadas para a gasolina em relação ao etanol e também o ICMS caiu drasticamente em alguns estados. Em São Paulo, era uma alíquota um pouco menor, tinha um estado que era mais de 30%, em São Paulo era 25%, foi para 18%. Então, a gente viu a gasolina sendo beneficiada, como eu disse, lá na bomba, lá para o consumidor final e aí as usinas tiveram que ceder novamente a preços um pouco menores para conseguir vender esse etanol. E aí, já tendo isso, dito isso, a gente teve ainda quatro rodadas de cortes no preço da gasolina pela Petrobras a partir do dia 19 de julho. Então, a gente vê aí não acumulado nessas quatro rodadas uma soma de 80 centavos mais ou menos por litro da gasolina que caiu. E aí, mais uma vez, o etanol sofreu com essa queda e teve que as usinas estão tentando, estão tendo que vender a preços menores. Como eu falei, lá em abril, 4,70, hoje a gente já está vendo aqui por volta de 2,60, 2,50. Então, a gente vê essa queda muito forte nas usinas. O etanol, então, para a gente ter uma noção, o equivalente ao Nova York, quando a gente transforma o etanol na mesma unidade de medida de venda do açúcar, ele está valendo mais ou menos 12,8 centavos, o que é bem mais barato que o Nova York hoje a 18. Então, a gente tem falado aqui, o etanol está sofrendo bastante com o setor de combustíveis e é esse o cenário agora. Daqui para frente, a gente vai ver o quanto o final da safra o final desse, como você mesmo falou da moagem do Centro-Sul. O quanto a entre safra vai trazer uma pressão de alta para o etanol que, como eu disse, o etanol tem tido dificuldades para ficar mais caro porque lá na ponta final ele precisa buscar a demanda então ele tem um limite para subir. Então, daqui para frente as usinas do Centro-Sul vão começar a decidir de forma mais clara o seu mix de açúcar, o seu mix produtivo para 2023, 2024 e esse cenário do etanol deve impactar diretamente porque o açúcar está pagando bem mais. Então, é isso que a gente tem acompanhado daqui para frente também. 2023, o novo ano a gente não sabe se vão continuar ou não, se vão voltar os impostos federais, enfim, desde o começo do ano a gente tem salientado aqui na Stonex que o setor de combustíveis é um mar de incertezas e pode ser que isso continue. Sim, a gente vem acompanhando ao longo dos últimos meses, podemos dizer assim, diversas informações impactando o mercado de combustíveis e de fato, Marcelo, podemos ainda ter muitas informações ao longo dos próximos meses, a gente tem eleições para acontecer, tem a virada para o ano de 2023 que teoricamente mudaria esse cenário relativo à tributação, então de fato a gente tem que acompanhar todas essas informações e trago também para a gente encerrar a informação importante que você trouxe ao longo então das próximas semanas vocês aí da Stonex divulgam a atualização da safra 2022-23 aqui no centro sul do Brasil, então queria que você também de alguma forma já se preparasse para a gente voltar a conversar com vocês da Stonex para atualizar os nossos internautas relativos a essa atualização e trazer as informações mais recentes relacionadas ao mercado de açúcar e etanol. Com certeza, pode me contar com a gente que a gente vai trazer aí as nossas atualizações e informar todo mundo sobre o setor. Perfeito, Marcelo, obrigado então, sempre que tiver novidades aí conte com a gente, tá bom? Muito obrigado, pessoal, até a próxima. Valeu. Até mais. Bom, nós conversamos aí então com o Marcelo de Bonifácio Filho, ele que é analista em inteligência de mercado da Stonex, a gente trazendo as informações relativas ao mercado de açúcar e etanol, atualizando as informações das bolsas internacionais, bolsa de Nova York, bolsa de Londres e também falando um pouco sobre o etanol aqui no mercado brasileiro. Bom, você fique ligado porque o site segue 24 horas no ar, a gente tem informações em todo o tempo para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil e também nós temos, é claro, os nossos boletins, fica por aí, a gente se vê e não se esqueça, o Notícias Agrícolas é o site que está há 25 anos ao lado de você, produtor rural. e aí e aí e aí e aí Obrigado.